Segunda-feira é dia de prestar atenção nas dicas de menor preço para fazer uma boa feira. A expectativa é que com a chegada do inverno mais rigoroso, os preços subam. Mas enquanto isso não acontece, é hora de aproveitar os produtos da estação. O repórter Ricardo Link está na feira de Ipanema e tem as informações ao vivo. Link. Na feira, os preços estão subindo mais do que a média da inflação. Nos últimos cinco meses foi registrada uma alta de 7,5%. Apenas nos últimos cinco meses. André, o que está mais caro essa semana? Essa semana você deve evitar comprar quiabo, chuchu, pimentão, porque isso aí está com um preço um pouco salgadinho. Por que essa alta? Isso é por causa das variações climáticas que você está tendo durante esses meses. Frio, chuva, seca onde não deve ter, chuva demais. Isso influi bastante. Agora, o que está mais baixo? Que preço desceu? Quais são as ofertas? Bem, as melhores ofertas continuam sendo as verduras folhosas, alface, agrião. E principalmente, a pessoa deve aproveitar a safra da couve-flor que está começando agora. Está mais barata a couve-flor? Está mais barata e ainda deve ficar mais barata. Mais algum cuidado que o consumidor deva tomar na feira? Bem, isso a gente sempre orienta, que ele deve sempre procurar um preço mais arrasável para ele. Nunca comprar na primeira barraca. Procurar bastante, que ele vai com certeza encontrar um preço mais acessível para ele. Obrigado. Então, Márcio Gomes.